Essa semana o Shopping Tour tá dando uma passadinha aqui em Miami, nos Estados Unidos. A gente não resistiu. Entramos aqui no shopping, numa região muito bonita, chamada Ball Harbor. Esse aqui é o Ball Harbor Mall. E olha, eles têm cada coisa pra mostrar pra você que você não vai acreditar. Começando aqui, deixando a criançada louca com a Paul Schwartz. E ó, muita, muita coisa legal, bonita pra criançada. Num preço bem pequenininho, porque eles estão liquidando. Tem liquidação de arrebentar aqui também, ó. Começa com as pelúcias aqui. Tem de todos os lugares do mundo. Aliás, essa é uma loja onde você vai encontrar brinquedos americanos e também que vem da Europa. A Europa de todos os lugares do mundo. Coleção de bonecas. Você ouviu falar? Então, ó, aqui eles colecionam, né? Moda nos Estados Unidos. E você vai encontrar, dá uma olhadinha aqui, ó. Todos os modelos que já foram lançados, que estão fora também de catálogo. Você vai encontrar, é só pedir pra eles. Eles têm um catálogo na loja. Bonecas de todos os lugares do mundo. E você pode começar a sua coleção passando aqui. Tá passando aqui pela primeira vez? Tá voltando pros Estados Unidos? Então, ó, tá aqui de passagem e aproveita. Quer ver? Preço, pra ter uma ideia. Essa aqui é uma das mais vendidas da loja. É a Medline, tá? Inclusive aqui nos Estados Unidos tem o desenho também que acompanha, que a criança acompanha. E tem a coleção toda. Você pode começar a colecionar, por exemplo, a Medline, que tem todas essas aqui. Você pode começar a colecionar por 18 dólares. Começa com 18 dólares. Tá passando aqui, tá voltando nos Estados Unidos. Faz tempo que não passava em Miami. Vale a pena. Se você ainda não conhece essa região, e onde tem aqui a Ball Harbor, onde tem o Ball Harbor Mall, vem pra cá que você vai adorar. Mais, ó. Passar esse lado. Ah, sensação febre, hein? Febre dos Estados Unidos. A verdadeira febre é o Poochie Dog. É esse cachorrinho aqui, ó. Quer ver? Vamos ver se ele levanta e anda pra gente. Ele late, fala, diz algumas coisas. Tá latindo agora. E quando você passa o osso aqui, ó. Ele quer comer o osso. Tá vendo? É isso. E já tem outros em lançamento. Tem também... Isso era Poochie Cat. Como é que você chama o gato? Poochie Cat. Tem um gatinho também. Que vai sair agora que tá saindo. Agora... Essa é a febre e ele vai latindo aqui, ó. Tá vendo? Esse aperto aqui, acho que ele senta. Vamos ver se ele senta. Poochie Dog. Preço. Quer ver? Vamos falar dele aqui, ó. R$29,99. Quase R$30,00. Não faltamos centavo. R$29,99. Tem todas essas cores. Mais, ó. Quer ver? Aqueles coleções. A gente falou de bonecos. Tá vendo toda a loja aqui? Vamos passar desse lado, ó. Se você gosta, tá aqui, ó. Coleção da Barbie. A criançada, a meninada. As meninas adoram. Então, você tem aqui, ó. Série especial. Por exemplo, Manny, fala pra mim. Onde é que tava a Phantom of the Opera? Ah, tá aqui, ó. Fantasma da Ópera e a Barbie. Tá aqui também, ó. Tá vendo? Deixa eu puxar aqui e mostrar pra você direitinho. Tentar não espelhar muito. Tá vendo? Fantasma da Ópera. Tem aqui. Coleções incríveis e tudo, tudo que você possa imaginar em brinquedo aqui na Falsch Wars, tá? Pode mostrar mais um pouquinho? Sander Show a little more. Be careful. Watch out behind you. Tem que ir sempre falando aqui em inglês com o nosso cameraman de hoje. E lógico, aqui também não ia faltar outra febre dos Estados Unidos. Vou mostrar pra você. Que é o patinete. Esse é o Razer, com freio e tudo. Mostra pra você quanto é que tá custando aqui essa semana, ó. Liquidação deles. Quer ver? Precinho. 99,99. 90 dólares e 99... 99 dólares e 99 centavos. Você vai encontrar aqui também outra febre dos Estados Unidos aqui na Falsch Wars. Você quer ver mais? Estão passando aqui em Miami, no Ball Harbor Mall. Você entra e baixa um papo com o pessoal da Falsch Wars. E durante a programação do Shop Tour, a gente volta com mais lojas que estão arrebentando aqui nesse shopping maravilhoso que é o Ball Harbor Mall. A gente volta já já. Fica ligado.